A palavra certa para me descrever é desolada com a que eu ouvi da guarda, com o tratamento que eles têm, com o abandono, eles não têm plano de carreira, corta folga por mero capricho, alguns recebem benefícios que seriam de natureza técnica, mas a distribuição não tem critério objetivo algum, é tudo subjetivo. O pessoal realmente está bastante desmotivado. Eu ouvi coisas assim, eu fiquei tão triste com o que eu ouvi, porque eu reuni alguns guardas para conversar, na época a gente estava disputando, estava em campanha, e todo mundo sabia que nessa chapa eu seria, talvez vice-prefeita ou não, mas de qualquer forma, a secretária da Segurança Pública, eles sabiam, e eu tenho uma ligação muito íntima com a guarda municipal de São Caetano, porque eu trabalhei lá 19 anos da minha vida profissional toda. Então, assim, eu sempre tratei quem trabalhava como quem trabalhava. Não tem título. A polícia civil, a polícia militar, a guarda, não importa, vocês estão trabalhando, estão aqui, vamos trabalhar todo mundo junto. Sempre foi uma convenção respeitosa, tanto com a guarda municipal quanto com a polícia militar, com os policiais militares de praça de lá também. Então, assim, fiquei muito triste, porque nessa conversa que a gente teve, me conta como é que está a situação de vocês que estão passando. Eu reclamava muito do secretário da época, que não entendia nada de segurança pública, e não sabia nem tratar as pessoas, não tratava que nem bicho, e nem bicho hoje merece maus tratos. Ele virou para mim e falou assim, Doutora, olha, qualquer migalha que a senhora der para a gente, a gente vai ficar feliz. Só de tratar a gente como gente. Caraca. Eu falei, olha, eu fico muito chateada com o que você está me falando de verdade, porque migalha, vocês não merecem migalha. O que é isso? O que vocês fazem? Eu vi o que vocês fazem, eu vejo o que vocês fazem. E tratar como gente, meu Deus do céu, isso é tão lógico que eu não consigo nem entender. Mas, enfim, muitas reclamações. Teve um podcast, foi um advogado lá, para fazer várias reclamações lá. E agora ele até conseguiu um programa na TV, porque tem muita coisa acontecendo. É triste, porque eu sei o quanto eles trabalham. Eu testemunho de quanto eles trabalham, não são valorizados, estão super desmotivados. Um menino novo, com tanto talento, com tanta vontade de se exercer a professora, mas desmotivado, falando em largar a guarda municipal e fazer outra coisa. Teve uma guarda também que simplesmente pediu baixa da guarda municipal. Ela fez um texto que você chora se você ver. O tanto de desmotivação que ela estava. Salarial? Não é só salarial. Não é só salarial. É todo, é o tratamento, é uma discussão. Pode usar barba, não pode usar barba. A guarda é civil, gente. Eles não entenderam isso ainda. Que não é um braço da polícia militar. A polícia chama guarda civil municipal, porque é civil. Não é para ter treinamento militar. Aliás, não pode, pelo Estatuto da Guarda, nem pode isso daí. Então, lá eles são uma mini-PM? É, então, eu não sei. Porque aparecem uns iluminados lá querendo dirigir, querendo transformar eles em uma mini-PM, isso mesmo. Quer emplacar aquilo que está na... É, exatamente. Aí não pode ter barba. Espera aí. A polícia civil pode ter barba, porque não é militar. Na polícia militar, não pode ter barba, porque é força auxiliar das Forças Armadas. Mas a guarda civil é civil. Por que não pode ter barba? Exatamente. Aí entraram com um mandato de segurança. Ah. E ganharam. Pô, secretário. Só porque é tão óbvio. Está escrito lá, é, guarda é civil. E aí ganharam. Só que os que usam barba sofrem represálias. O pessoal que estava... Fiquei sabendo que o pessoal... Ai, não posso falar muita coisa. Eu me empolgo. Fala. Não, não. Deixa ter provas, eu me empolgo. Isso tudo que eu estou falando está tudo provado. Então, não tem problema. Mas é assim, são como se fossem, sabe, meio uns filhos da gente, que estão... Aí vem a madraça e se trata mal e você fala... Filha da mãe, né? Então, é isso. Mas me aguardem, calma, que 2024 está chegando. Está chegando, está chegando. E como é que a senhora vê a importância, além das outras instituições, né? Polícia civil, polícia militar. Como é que a senhora vê a importância para a cidade de uma guarda civil municipal? Olha, eu acho que faz toda a diferença, né? Porque, assim, foi-se o tempo que a guarda municipal era considerada apenas uma corporação que era destinada a tomar conta de próprio municipal. Cuidar de patrimônio. Foi-se o tempo. Uma época em que realmente nós não tínhamos uma situação de violência tão, assim, escancarada como foi acontecendo, né? E, em dado momento, surgiu a guarda municipal, né? Dentro dessa estrutura de uma... Que ela faz parte da segurança... Está lá no capítulo da segurança pública, mas não tem poder de polícia. Mas faz tudo o que a polícia militar faz e, às vezes, tem mais efetivo, mas não é reconhecida como tal. É que nem amante, né? Faz tudo o que a mulher faz, mas não é reconhecida como tal. Então, assim, é injusto com a guarda municipal ela carregar todo o ônus de atuar como uma polícia, até porque o bandido vê lá a viatura azul e diz, ah, essa guarda municipal não vai atirar não. Vai atirar sim, né? Então, eu acho injusto pelo que eles fazem, carregarem com eles todo o ônus de ter uma polícia, não terem o bônus que é ser reconhecido como polícia. Sem contar que eu acho que, para mim, seria, assim, fundamental, né? Porque cabe mais uma polícia municipal, cabe a polícia municipal dentro da estrutura de segurança pública. Basta uma emenda constitucional. Tem algumas cidades que aumentaram o poder de fogo deles, né? Então, tem várias cidades. Aliás, se você pegar a guarda municipal de São Paulo mesmo, o salário deles parece que é um bom salário a guarda civil de São Paulo. E tem muitas guardas que realmente têm um bom salário, têm uma boa estrutura e têm que ser conhecida como polícia, porque, sabe, eu acho muito injusta a situação deles, porque realmente eles merecem ter o reconhecimento daquilo que eles efetivamente fazem, só por isso, né? Aliás, nos Estados Unidos funciona assim, né? Nos Estados Unidos tem a polícia federal, que é o FBI, tem as polícias estaduais, né? E tem também as polícias municipais, que são uniformizadas. Não são... é uniforme, não é farda. Uniforme é uma coisa, farda é outra. Sim. Então, assim, ser uniformizado é diferente de ser fardado. Então, dá pra... e com isso eu não quero dizer que tem que acabar a polícia militar, não é isso, eu acho que tem que acabar o militarismo e que tenha a guarda municipal tinha que ser incorporada como polícia municipal à estrutura da segurança pública. Isso daria uma revolução, né? Eu acho que seria, assim, já contribuiria bastante, né? Com outras ações, lógico, mas... A gente fala aqui de algumas cidades que aumentou o poder de fogo. Lá em São Caetano tem policial, é GCM andando fardado e desarmado? Então, eu ouvi falar, né, dentro de um grupo lá que tem algum... tem, por exemplo, policiais que estão trabalhando... que é um absurdo, né? Que tá trabalhando, tá fardado e não tá armado. Com um cacetete só? É, acho que com um cara feia, né?